Polícia Militar Rodoviária, alerta condutores como se proceder em caso de chuva forte. Você está viajando pela rodovia, caiu uma chuva forte, de repente se você ainda não tem essa experiência, aprenda agora com o Tenente Arna Pablo, comandante da 15ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária. A primeira coisa que você tem que fazer é, antes dessa chuva forte, começou a chover, o motorista tem que, no mínimo, diminuir 20% da velocidade da via. Se a via comporta 80, ele tem que cair pelo menos 20% dessa velocidade. Nós não estamos falando aí dele cair 20% da velocidade que ele esteja, porque às vezes ele está a 120, ele vai cair para 100 km por hora e isso não vai mudar nada. Essas rodovias nossas aqui, principalmente nós vamos falar da 418, em período de chuva, se o cara estiver rodando a 100 km por hora, ele está quase cometendo suicídio. Então, é bom que se diga isso. Então, é interessante o seguinte, está chovendo, não obrigatoriamente o cidadão tem que parar. Mas, dependendo da condição, da quantidade de chuva, esse cidadão o que tem que fazer? Procurar um local que seja campo aberto, não perto de encostas e não perto de árvores, e parar o seu veículo com segurança, ligar os piscos alertas com toda a segurança, para, assim que a chuva diminuir, ele prosseguir em sua viagem. É bom que se frisa, Gisley, que são diversos os perigos que uma condição chuvosa acarreta na pista. Desde que a questão potencializa as questões de óleo, o veículo vai ali perder a aderência, ele pode ali ter uma derrapagem que em situação normal não teria. Pode acontecer que algum trecho da via esteja com água, ele tem uma água planagem. Pode ser que alguns trechos da via tenham derramado, tenham descido outros detritos, como lama, e ele ali também tem uma derrapagem. Pode acontecer que nossas vias aí são bem pavimentadas de árvore ao redor. Pode ser que desça ali uma árvore, ou até mesmo um bambu que desça. O cidadão aí, ele, a 60 a 80 km por hora, que são velocidades aí que a gente acredita que as pessoas trapeguem nessa via em período de chuva. Se cair uma questão de um bambu, um carro a 80 km, se encontrar um bambu na frente, o estrago é muito grande e pode causar uma verdadeira tragédia. Então, a nossa orientação é que o cidadão é o seguinte, ele já sabe que esse período está chuvoso. Que ele se programe, verifique os horários que estão com menor incidência de chuva. Se não tiver jeito, tiver que pegar as rodovias aí com chuva, que o faça redobrando as atenções, diminuindo a velocidade, porque infelizmente, José, a maioria dos nossos acidentes, eles são por imprudência do condutor. Essas recomendações, elas valem tanto para o cidadão, que todo dia ele passa nessas nossas rodovias e acha que nunca vai acontecer com ele, bem como com o cidadão que está passando aí pela primeira vez em direção às praias. De preferência, evitar esse tráfego no período noturno, caso chuva. Nós temos aí uma rodovia que está sendo pavimentada, está sendo com algumas sinalizações ainda deficitárias. Um momento chuvoso, que está aqui na nossa região, graças a Deus, a chuva chegou. E mais, ainda o período noturno, essas três combinações aí, elas são bem complicadas. E aí o seguinte, a nossa recomendação é que o cidadão não utilize o horário noturno aí, principalmente em momentos aí de chuva. Motocicleta tem pouca sinalização, é bom que você evite um período de chuva muito forte? Se você ler, o motociclista, se eu soubesse a dificuldade que ele causa para um veículo que está vindo na pista, o cidadão é o seguinte, muitas vezes é o seguinte, você não sabe quando é que um farolete ou uma luz de freio, ou mesmo com a luz da motocicleta vai dar problema. E o motorista que está vindo de carro atrás, ele, quando ele visualiza essa motocicleta aí sem sinalização, ele fica praticamente cego. Não é incomum, pelo contrário, é muito comum o motorista deparar aí em cima da motocicleta, sem ter qualquer tipo de visibilidade. Isso vale para motocicleta, ciclista. É muito comum também a gente estar viajando aí e o ciclista está ali, quase no meio da pista ali. Isso sim, isso é a combinação perfeita para causar uma grande tragédia. Caso de alagamento, deparando com o local alagado, é bom que não tente atravessar. Ô Josuley, a gente cansa de ver vídeos aí na internet, o herói, a figura do herói, parou um carro porque está descendo ali uma correnteza, uma enxurrada, aí você vê sempre aquele engraçadinho que depois esse cidadão aí vai dar trabalho para a polícia, vai dar trabalho para o bombeiro e vai entrar nas nossas estatísticas de morte. Se parou ali, as primeiras pessoas parou, identificando que não tem condições, o que o cidadão tem que fazer é o seguinte, é procurar um local seguro, sair fora desse alagamento, porque assim, o fenômeno da natureza aí com essas enxurradas, se o cidadão tentar passar, muito provavelmente ele vai envolver diversos outros órgãos aí, seja na procura, na retirada dele aí, se caso der certo para ele, ou seja na procura do corpo dele aí, se der muito errado.